A Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Zoonoses alertam para as obrigações dos donos de cães que ficam perambulando pelas ruas. Pois é, o centro está fazendo recolhimento dos animais, incentivando a adoção. A atividade conta com a ajuda de entidades ligadas à causa. Reportagem de Angélica Paiva. Rogério, nós estamos aqui no centro de zoonoses e o que nos trouxe aqui hoje foi uma denúncia, uma reclamação dos moradores do bairro Calafate, de que centenas de cachorros andam pelas ruas sem controle e coisa e tal. Conseguimos juntar aqui na zoonoses a Secretaria Municipal de Saúde e a chefe do setor de zoonoses, a Micheline. Chefe, mas tu já me corrija se não for. Te nomeei. Para explicar essa situação, porque nas ruas a população diz que não fazem mais a carrocinha, não anda mais coletando os animais e trazendo para cá. Aqui disseram que continua assim. E a gente quer saber o que está acontecendo lá pelo Calafate, secretário. Olha, o nosso trabalho de captura desses animais, ele ocorre de forma seletiva. Nós só fazemos a captura desses animais quando eles não têm proprietário. Então, se nós chegamos e o proprietário reivindica a posse, ele é orientado, ele é informado dos cuidados que ele tem que ter com o animal, e aí sim o animal devolvido. Ele não chega a vir para o centro de zoonoses. É isso que acontece. Porque sempre no momento da captura, nós temos a reivindicação do proprietário. E com relação à vacinação antirrábica, como é que estamos? Nós fizemos a vacinação, é feito por extratos nas localidades, e também a gente oferece ainda mais o momento das feiras de saúde. Também oferecemos esse serviço a mais durante as feiras. Ok, muito obrigada. Vou conversar com a Micheline agora. Me diz uma coisa, vocês receberam reclamação lá do bairro Calafate com relação à população canina? Não, não chegou nenhuma reclamação oficial até nós. Algumas pessoas, mas isso é de todos os bairros, elas ligam informando que tem animais soltos nas ruas. E nós justificamos a forma de recolhimento que está sendo feito hoje. Nós não temos como estar trazendo todos os animais que estão soltos nas ruas. Até porque em torno de 80% ou mais tem proprietário que cria o animal de forma inadequada. Então esses animais deveriam estar presos nos quintais das pessoas e não passeando nas ruas. Porque geralmente causam incômodo às outras pessoas, causam outros tipos de transtornos também. E a gente vem trabalhando a educação da população com relação à criação correta do seu animal. É possível pensar numa multa para quem cria mal o seu animal deixando solto na rua? Existe uma lei estadual que prevê inclusive a punição do proprietário. Ok, portanto aí você que tem animal soltinho em casa, viu mãe? Toma conta daquelas duas lá em casa, hein? Que escapam pelo meio da grade. Pode ver multa por aí. Angélica Paiva do Centro de Zoonoses para o Gazeta Ler. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho